É que pode acabar com a tiseira No chão da marinha O jogo é quem foi o primeiro Capoeira de Santa Maria Capoeira de Santa Maria O defeita do mar Santa Maria Pena-se a canta Santa Maria O de moda Santa Maria A calcissão Santa Maria 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 Quando eu vou pra marinhação Vamos ontem Porque faço minha oração No meu caminho Quando eu vou pra marinhação Vamos ontem Porque faço minha oração No meu caminho Quando eu vou pra marinhação Rapaz! Vamos ontem Quando eu vou pra marinhação Não vou pra marinhação Porque faço minha oração No meu caminho Amor! No meu caminho O beijo Com viveu o mal Mas quando se treme o jeito Se treme o salo local E tem a roça de ouro Com um jeito tão natural Uma lança que pesa ouro Não é paleta mental Quando eu vou pra marinhação Quando eu vou pra marinhação Vamos ontem Porque faço minha oração No meu caminho Quando eu vou pra marinhação Amor! Mas quando eu vou pra marinhação Coração no meu caminho Quem tem de tudo que é canto Os muros da capital Desastre e a capoeira Com essa mão mundial A capoeira Do jeito tão natural Tem passarinho pequeno Que mata a compra dourada Mas eu voltava de ação Amor só de Porque passou de oração No meu caminho Mas eu voltava de ação Amor só de Porque passou de oração No meu caminho Eu fico de camaradinho Que nasce em outro cacau Tomar de corpo Deixar seu pai Se quiser Se eu errei no palco E tudo isso Dizia Um jeito tão natural Quem gosta Um anjo de guarda Que nasce em outro cacau Que nasce em outro cacau Que nasce em outro cacau Quando eu vou Com essa cantor Quem quer canto Um dos muros da capital Desastre e a capoeira Nudio Etulio Cacau Quando eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer Porque eu vou para a variação, não vou fazer O José que linda, ajuda do meu coração A Maria é sua flor, o Rio é São Sebastião O José que linda, a língua é pra nação A Maria é sua flor, o Rio é São Sebastião O José que linda, ajuda do meu coração A Maria é sua flor, o Rio é São Sebastião O José que linda, ajuda do meu coração